E aí pessoal, nesse vídeo estarei explicando a forma mais barata de se visitar a famosa Casa Pueblo. Apesar dele ficar em Punta del Este, é necessário pegar um ônibus para chegar até lá. Leva em torno de 30 minutos saindo do centro da cidade. É a opção um pouco mais trabalhosa, mas sai bem mais barato do que ir de táxi ou pacote turístico. E você vai ficar com o tempo livre para fazer o que quiser, sem limitação. No caso do ônibus, a ida e volta saiu em torno de 141 pesos uruguaios, que daria em torno de 16 reais. Foi bem barato. Os ônibus saem em intervalos de 1 hora. Acabei escolhendo a empresa Copsa Leste, que era a mais conhecida da região. Estarei mostrando um mapa, caso queira pular essa parte, vá para o tempo 3 e 43 do vídeo. Conforme mostrei anteriormente, você vai estar vindo na parte da direita, que é onde fica a Punta del Este. O motorista vai estar deixando aí num ponto de ônibus. Você vai ter que atravessar a estrada. Tem que ter muito cuidado, pois não há faixa de pedestre. Estarei mostrando detalhadamente no vídeo. Vai estar fazendo uma caminhada de mais ou menos 30 a 40 minutos. E aqui embaixo, você vai estar chegando aqui na Casa Pueblo. Vamos agora no modo detalhado. Você vai... Esse é o ponto de ônibus. Vai ter que atravessar a estrada. E descer pela rodovia. Subir uma rua. E caminhar. Uns 30 minutos. Nesse ponto aqui, onde eu estou indicando no mapa, você também pode ir por cima. Mas eu escolhi ir por baixo, pois estava querendo apreciar a paisagem de Punta Balena, que fica logo embaixo. E aí é a Casa Pueblo. Após visitar a Casa Pueblo, desça por essa rua, que vai dar acesso à Punta Balena, que é também um dos pontos turísticos de Punta del Este. Depois disso, você vai ter que voltar pelo mesmo caminho e aguardar o ônibus de volta no outro lado da estrada. Esse é o ônibus. Lembrando que na volta, não existe nenhum ponto de ônibus. Você vai ter que parar os ônibus que estão circulando e perguntar a cada um deles se estará indo ao terminal rodoviário de Punta del Este. Sempre tenha o dinheiro em mãos, ou seja, pesos uruguaios. Esse é o ponto de ônibus. Esse é o ponto de ônibus. E você vai ter que atravessar essa estrada, mas tenha cuidado. E lá onde tem a bandeira, é bem lá na frente que você vai aguardar o seu ônibus de volta. Ainda estamos na rodovia, aproveitei para ver esse condomínio de casas. Casas de alto padrão. Qualquer coisa, lá onde tem a bandeira, tem um posto de informação turística. Você pode tirar suas dúvidas lá. Já atravessamos a estrada, a rodovia. E teremos que descer. Descendo a estrada, vire à direita. E suba por essa rua do meio. Lá na frente, vocês verão uma placa em azul. Informando da Casa Pueblo. E daqui em diante, é só seguir reto. Apreciei a paisagem e as casas. Só tinha mansão, pois era um bairro de classe alta. Para os programas de mapa, eu recomendo utilizar o Google Maps. MAPS ou o aplicativo MAPS ME. É lógico que você vai ter que baixar o mapa previamente no seu celular. Ajuda muito. Então, são dois aplicativos que eu recomendo. E lá embaixo, nós podemos ver Punta Balena. E as praias do local. Bem lá na direita, vai haver uma escada que vai dar acesso à rua. A rua esta, onde fica a Casa Pueblo. Após visitar o museu, eu recomendo vocês passarem em Punta Balena. E aqui estamos na Casa Pueblo. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.